A FAMÍLIA Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a família, sempre iluminados pelo texto bíblico de Lucas, que narra a ida da família de Nazaré ao templo em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos. Hoje vamos tratar sobre o afastamento dos filhos do núcleo da família e de seus pais, sob o aspecto negativo e positivo. Não há sentimento mais angustiante nos pais do que o de estar perdendo um filho. Há muitas formas de se perder um filho, além da perda da morte. Quando o filho é seduzido pelo mundo das drogas, entra numa gangue, começa a andar com más companhias, quando há namoros precoces e escondidos, quando se deixa dominar pelas tecnologias digitais e assim por diante. Até a pré-adolescência, em geral, os filhos são próximos aos pais e os acompanha. E é neste tempo que vão encontrando outras pessoas e realidades. Começa então num certo afastamento e uma atitude de fechamento dos filhos com os pais. Os filhos buscam modelos e ideais fora da família, pois esta já lhes parece controladora demais. Passam a se espelhar nos heróis e ídolos propostos pela propaganda, pelas mídias e pelos grupos sociais. Diminui ou até desaparece o diálogo entre pais e filhos, entre as gerações. Isso vai criando um mal-estar na família, porque a casa deixa de ser lar para se tornar apenas uma coabitação. Os filhos buscam independência, autonomia e liberdade, objetivos que parecem ser impossíveis dentro da família. Há uma dupla culpa nesta situação. Algo faltou dos pais aos filhos e algo faltou dos filhos aos pais. Mas nem sempre o afastamento é algo negativo. É alheio à harmonia da família. Há o afastamento natural, que é o afastamento físico, mas não afetivo. Quando os filhos chegam à idade do estudo, encontram melhores oportunidades fora da sua cidade. Quando os filhos, em busca de empregos dignos, precisam se mudar ou quando os filhos casam e chega o tempo de constituírem suas famílias, de sair do ninho para construir outro. Todas essas realidades são formas de afastamento que não devem ferir os pais ou a família, que não causam ruptura, pois são sadias e naturais. Nos perguntamos, como se encontram hoje os nossos filhos, os filhos dos nossos parentes, vizinhos e amigos? Que tipo de criança ou de jovem a sociedade propõe? Por quê? Reconhecemos a liberdade de cada um dos filhos ou caímos na tentação de querer viver a vida por eles? No evangelho que estamos refletindo, somos convidados a contemplar José e Maria, que procuram seu filho Jesus. Primeiro, entre a caravana e depois na cidade de Jerusalém. É possível imaginarmos a angústia daqueles pais que após um tempo de caminhada percebem que o menino não está entre eles. A caravana era de pessoas conhecidas, parentes e amigos, por isso Jesus poderia estar conversando com alguém. Mas conforme o tempo passando, perceberam que o seu filho havia se perdido. Quanto os pais sofrem ao perceber que perderam um filho? Que angústia e sofrimento os pais experimentam ao perceber que perderam um filho? E é grande, infelizmente, o número de pais que se veem em situações semelhantes à de José e Maria, com a perda dos filhos no decorrer da caravana da vida, que veem os filhos se afastar e se afastar cada vez mais. Essa realidade é um convite para todos os pais que se perguntam onde está o meu filho, a minha filha? Não é tanto saber em que local ele ou ela se encontra ou com quem está, mas um onde no sentido existencial, onde está posicionando do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida? Onde está nosso filho? O que foi que aconteceu com ele? Onde se meteu? Diz o Papa Francisco, eis as perguntas que faço aos pais. Procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? E, sobretudo, queremos saber. Os pais devem orientar e alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar situações onde possa haver risco, por exemplo, de agressões, abuso ou consumo de droga. Os pais se preocupam em saber com quem os filhos andam? Que sentido estão dando a vida deles? Os pais preparam os filhos para saber prevenir e enfrentar as situações de risco? O remédio para o afastamento dos filhos não é impor mil e uma proibições e limites, mas mostrar que a família ainda é o seu lugar onde é amado, acolhido, respeitado, incentivado. Mostrar que podem confiar uns nos outros e que vale a pena permanecer em unidade com os pais e os irmãos. Só os momentos que passamos com eles, falando com simplicidade e carinho das coisas importantes e as possibilidades sadias que criamos para ocuparem o seu tempo permitirão evitar uma nociva invasão. É preciso que os pais revejam sua acolhida do filho que se afasta. a exemplo do Pai misericordioso da parábola de Lucas 15, 11 e 32. Pois o amor tudo espera, tudo suporta e tudo perdoa. É preciso que os pais saibam sempre acolher o filho que se afasta, pois o amor tudo espera, tudo suporta e tudo perdoa. É preciso lembrar que os filhos não são propriedade dos pais e que exercem a sua própria liberdade, dada por Deus. Sobre isso, diz o Papa Francisco, o Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como um modelo de obediência a seus pais terrenos, submetendo-se a eles, também é certo que ele faz ver que a escolha de vida do filho e a sua própria vocação cristã podem exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Mas ainda, ele próprio, aos 12 anos, responde a Maria e a José, que tem uma missão mais alta a realizar para além da sua família histórica. Cada filho precisa descobrir sua vocação e a missão dos pais é apoiá-lo e ajudá-lo a realizá-la. O Mãe Venerável, intercedei por nós, pelos nossos jovens, para que não caiam na tentação de seguir o caminho mais fácil e para que sejam conscientes de que em Deus são capazes de superar todo e qualquer desafio que a vida lhes apresenta. que os pais que choram e sofrem por seus filhos desviados, que não desanimem, mas confiem na restauração deles, intensificado por eles sua oração. E que nós estejamos sempre atentos aos clamores de tantos pais, mães e filhos envolvidos pelas drogas e pelos vícios. Senhor, que reconhecendo o nosso pecado e nosso afastamento de Deus, possamos nos reaproximar de Ti, sobretudo agora, nestes dias marcados pela presença abençoada da Mãe de Jesus, Nossa Senhora. E vamos procurar os filhos, os netos, os irmãos, os amigos, os vizinhos que estão afastados da convivência familiar e da comunidade. Aproximemos-nos deles sem julgamento, mas sim com acolhida e fraternidade, buscando cativá-los e reconduzi-los ao seio da família e da comunidade. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.